Alô, alô Vinícius, estamos aqui mais uma noite, que é o próximo momento de qualquer meditação, estamos aqui dedicando essa música, essa música é o nosso amigo Batimá. Alô, alô Batimá, alô Batimá, cadê, acabado Batimá, cadê, alô, alô Batimá, alô Batimá, cadê, acabado Batimá, alô, alô Batimá, alô Batimá, cadê, acabado Batimá, Alô, alô Batimá, alô Batimá, alô Batimá, alô Batimá, cadê, acabado Batimá, Cadê, acabado Batimá, alô 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 Batim Obrigado.